Vale pro lado, vale pro outro Prepare o tremendo que a dança vai começar Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Vale pro lado, vale pro outro Prepare o tremendo que a dança vai começar Vale pro lado, vale pro outro Prepare o tremendo que a dança vai começar Todo mundo A dança da mãozinha Todo mundo Se sentiram? Calme a dança da mãozinha Calme a dança da mãozinha Um pouquinho mais rápido, Silvio! 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 Boa noite! Obrigado.